Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sobre o crise da comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O embaixador da Indonésia em Timor-Leste disse que o país está preparado para aderir à organização regional da ASEAN. O embaixador da Indonésia em Timor-Leste, Sahat Sitoros, falava nesta segunda feira após reunir-se com o primeiro-ministro Tauru Matan Ruak no Palácio do Governo. Segundo o embaixador entre os países membros da ASEAN, a pena se apura e que continua a questionar a falta de preparação por parte de Timor-Leste para aderir à organização regional. Salento que Timor-Leste já mostra condições para fazer parte da organização, uma vez que possui uma estrutura sólida para poder organizar o Fórum Regional da ASEAN com sucesso. A Indonésia apoiou desde o seu início a adição de Timor-Leste à ASEAN. Claro que nesta organização tem de haver consensos entre países membros. Se entre os dez países membros houver uma que não aceita, Timor-Leste não poderá aderir. Por isso, não fiquem tristes. Pessoas timorensas que não se questionam muito sobre a falta de preparação por parte de Timor-Leste em aderir a esta organização. As debilidades evidenciadas por Timor-Leste são apenas questões técnicas. Enquanto embaixador da Indonésia em Timor-Leste, considero que Timor-Leste está pronta a aderir a esta organização. Espero ainda que os países membros da ASEAN continuem a avaliar as condições deficitárias demonstradas por Timor-Leste. têm de ser resolvidas. Recorde-se que em dezembro de 2016, Timor-Leste obteve o Estatuto de Observador na Organização Mundial do Comércio, OMC, estatuto esse que confere ao país o grau de preparação a pensar na adesão à ASEAN. A ASEAN integra atualmente países como a Brimânia, Brunei, Cambosa, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Sinapura, Tailândia e Vietnã. O embaixador de Portugal em Dili disse estar satisfeito com o resultado da cooperação na área da educação entre Timor-Leste e Portugal. Salentou que o governo português manterá cooperação nesta área, incluindo a consolidação do estado de direito democrático e desenvolvimento socioeconômico. José Vieira falava na segunda-feira após o seu encontro com o primeiro-ministro Taur Matanroek no Palácio do Governo. No encontro, o chef do governo deu a conhecer a situação política vivida no país, nomeadamente a composição da estrutura do oitavo governo. É a educação porque é o principal esforço, é a nossa face mais visível aqui em Timor-Leste e é para onde vai a maioria das verbas destinadas à cooperação com Timor-Leste, vão para a educação, que é naturalmente uma necessidade básica de qualquer país e que estamos satisfeitos com os resultados. As prioridades são, nós assinámos o ano passado um programa estratégico de cooperação em que define as principais aulas. Portanto, Portugal e Timor-Leste assinaram esse programa e que tem três grandes áreas para a cooperação. A consolidação do estado direito e a boa governação, que é uma das prioridades também do governo, naturalmente, do governo timorense, a educação, a formação, a cultura e também o desenvolvimento socioeconómico. Portanto, são três áreas que foram definidas especialmente por Timor-Leste que expôs as suas prioridades e são essas áreas que nós queremos desenvolver ou continuar a desenvolver. O diplomata salientou ainda que, com a estabilidade governativa vivida em Timor-Leste, dará oportunidade ao governo de Tauru Matanruac de continuar em funções até 2023. Muito importante, senhor primeiro-ministro, numa perspectiva de estabilidade em Timor-Leste, estabilidade política, que é essencial também para depois desenvolver as prioridades deste governo e que passam muito por uma recuperação económica e por o apoio à população, por apoições socioeconómicas e, enfim, falámos também da forma como o governo de Timor-Leste tem lidado com a Covid-19, que tem sido também positiva, que enfim, estamos num dos poucos países do mundo em que não há um só caso declarado. Portanto, foi uma conversa com o senhor primeiro-ministro muito interessante e ficou esta mensagem de estabilidade e de esperança, certamente, no futuro desenvolvimento de Timor-Leste. Evidentemente, Portugal, como um parceiro convicto e amigo do Timor-Leste, um país irmão, está naturalmente, e em particular no que respeita à nossa cooperação bilateral, pronto, sempre pronto a continuar a apoiar Timor-Leste, de acordo com os interesses do país e as prioridades que foram definidas. Neste momento, existem vários projetos de cooperação na área da educação entre Timor-Leste e Portugal, como o Projeto CAFE, o ProPortuguês, o Focus da UNTL e a Escola Portuguesa Rui Sinat de Dili. A alta comissária contra a pandemia da Covid-19 na Guiné-Bissau, Magda Silva, quer testar diariamente cerca de 330 pessoas para determinar o estado da evolução da doença no país. Nós, neste momento, temos um lote de 22 mil testes que podemos dispensar, até porque a nossa capacidade para testar não é muito grande. Nós podemos fazer cerca de 300 testes diários e não estamos a fazer 300 testes diários. Há dias em que fazemos 60, há outros dias em que fazemos 120. Eu quero que nós possamos, pelo menos, fazer os 328 que conseguimos fazer todos os dias. Isso já nos irá dar uma ideia melhor de onde é que nós estamos na nossa epidemia. Vai nos fazer saber, em média, quantas pessoas infectadas, qual é a positividade dos 328 testes e saber se está a piorar ou se está a melhorar ou se está a estacionar. Portanto, e há testes que nós encomendamos. Esperamos poder continuar a testar a esse ritmo e descentralizar os testes para as regiões. Isso é também um objetivo. Nós, neste momento, só testamos em Bissau. As amostras são colhidas nas regiões, transportadas para Bissau e toda a logística é muito morosa e muito complicada. Quando nós conseguirmos expandir para as regiões e estamos à espera de cartuchos para poder utilizar o equipamento que existe nas regiões e que pode ser adaptado para estes testes, esperamos aumentar a nossa capacidade de fazer testes e, assim, poder prestar melhores serviços às populações. O primeiro-ministro português considerou que o programa de remoção do amianto dos estabelecimentos de ensino contribuirá para travar os efeitos no emprego. Dinamizará também a construção civil em todo o território nacional. As escolas tinham um problema que se arrastava há muitos anos, que era a necessidade de remover o fibrocimento que têm. Isto significava um risco para a saúde pública e, ao mesmo tempo, mobilizar os recursos para que aproveitemos estes meses para fazer estas intervenções e, assim, simultaneamente, remover um problema que era o fibrocimento e procurar atacar outro problema, que é a paralisia da economia e a geração do desemprego. No total, é um programa que mobiliza 60 milhões de euros de fundos comunitários, que vão ser distribuídos por 578 escolas, que, tal como esta aqui, aqui na ramada, têm ainda o fibrocimento e que, também, tal como a Câmara de Odivelas, o respectivo município, vai assumir o encargo de proceder a esta remoção. Bom, não vamos só intervir no fibrocimento. Há N outras intervenções que vão existir, umas em parceria com os municípios, outras em parcerias com o terceiro setor, mas todas com este objetivo, a dinamização económica do emprego, de forma a estancar o desemprego, a estabilizar a nossa economia e a proteger o rendimento das famílias. Não queria, obviamente, nesta que é a última semana deste ano letivo, deixar de dar aqui uma adoção muito especial a toda a comunidade educativa. Este foi um ano completamente diferente de todos os outros anos que viveram e, para aqueles que continuam no sistema educativo, espero que, seguramente, diferente de todos os outros que vamos voltar a viver. E queria agradecer muito a capacidade de adaptação extraordinária que todos, desde os docentes, às famílias, aos alunos, aos auxiliares da ação educativa, todos tiveram para poderem transformar a escola. Transformar a escola numa primeira fase do ensino à distância, transformar a escola depois numa segunda fase num misto entre o ensino à distância e o ensino presencial, parcialmente presencial, e agora a preparação desta época de exames. Em Portugal, 42 dos 49 estabelecimentos prisionais já estão preparados para retomar as visitas aos reclusos. A ministra da Justiça disse que a retoma implicou um trabalho enorme de adaptação dos espaços. 42 dos 49 estabelecimentos prisionais já estão preparados para retomar as visitas aos reclusos em condições de segurança sanitária. A ministra da Justiça visitou esta terça-feira o estabelecimento prisional da Carregueira em Sintra, uma iniciativa que pretendeu assinalar a retoma das visitas nos estabelecimentos prisionais e nos centros educativos. Foi feito aqui um trabalho enorme de adaptação dos espaços para se receber visitas em condições de segurança sanitária. Na prisão da Carregueira, onde se encontram 752 reclusos e em que as visitas com marcação prévia foram retomadas na segunda-feira, a ministra visitou os parlatórios. Houve um tempo em que nas cadeias havia parlatórios. Esses parlatórios foram destruídos porque se entendeu, as regras internacionais apontavam no sentido de que se criava uma distância desumana entre os reclusos e os espaços familiares e as visitas. E, portanto, todos os países foram abolindo os parlatórios. Nós também fizemos. Neste momento precisávamos deles e, portanto, tivemos mesmo que recriar os parlatórios. Questionada sobre os riscos de serem retomadas as visitas aos reclusos em estabelecimentos prisionais que servem à área da Grande Lisboa e Valdotejo, onde novos surtos de Covid-19 foram identificados, Francisca Vanduna me respondeu. Neste caso, como viram, as regras de sanção social são rigorosamente cumpridas. Iniciamos este processo na perspectiva de que havia uma melhoria. E também há aqui uma dimensão que é uma dimensão importante, que é humana, e que tem a ver com a circunstância dos reclusos estarem há bastante tempo sem ter visitas. Agora, obviamente, nós faremos uma monitorização do que está a acontecer. Apesar do desconfinamento noutras áreas ter ocorrido antes, só agora é que está ocorrendo os prisionais. Porquê? Porque houve uma avaliação específica feita pela Direção-Geral, no sentido de que o momento do início do desconfinamento geral não era ainda o momento do desconfinamento relativamente aos estabelecimentos prisionais. Se em algum momento chegarem à conclusão de que há um aumento de risco em função das visitas, obviamente a situação será reponderada. O Ministério da Justiça estima que, até ao final deste mês, todas as cadeias terão reiniciado as visitas aos reclusos e revelou que a instalação dos parlatórios, 675 cabines de visita, implicou um investimento que rondou os 300 mil euros. No Brasil, várias pessoas estiveram em marcha para homenagear o adolescente, aliadamente, morto pela polícia. Uma marcha silenciosa numa favela no sul de São Paulo prestou homenagem ao adolescente negro de 15 anos que morreu há uma semana. O jovem terá alegadamente sido morto por um exente policial que está atualmente detido. A marcha, que reuniu cerca de 250 pessoas, teve vários cartazes denunciados por racismo e contra a violência policial. Amigos do adolescente caminhavam em silêncio carregando velas de luto. O exente detido na passada quarta-feira, suspeito do homicídio dos jovens, é um sargento da Polícia Militar de São Paulo. O presidente do PSD de Portugal relativizou a providência cautelar da Associação Comercial do Porto para impedir o Estado de insetar dinheiro na TAP. Rui Rui afirmou que o governo e a companhia aérea têm instrumentos para tentar ultrapassar. O governo e a TAP têm instrumentos para tentar ultrapassar a providência cautelar. Agora, só se podem queixar deles próprios. A TAP particularmente. Aliás, eu tenho referido isto e volto a referir. Agora, a TAP pede algo que vi, algumas notícias, penso que são 220, 200 ou 220 milhões de euros e tem de ser já para pagar salários. Bom, é preciso que saiba que os salários que a TAP quer pagar são salários que não têm os cortes que todos os portugueses que estiveram em lay-off tal como a TAP tiveram. E estão-se a pedir dinheiro dos impostos dos portugueses para pagar salários que, repito, não tiveram os cortes que todos os portugueses tiveram quando as suas empresas estiveram em lay-off ou quando as suas empresas estão em lay-off. Não é? Que têm um corte de um terço, mas no máximo de 1.900 euros, não é? Portanto... E agora está-se a pedir dinheiro dos impostos para isso. Portanto, nós quando temos situações de fragilidade como a TAP tem, temos depois de ser muito coerentes para gerar o apoio de quem? Daqueles que pagam o que a TAP quer receber. São os contribuintes portugueses. O Bloco da Esquerda de Portugal comprometeu-se a incluir o alargamento do apoio aos sociais gerentes da micro e pequenas empresas vetado pelo Presidente da República. O Sr. Presidente vetou essa lei considerando que poderia ter problemas com a Lei Travão. Ora, esse problema é ultrapassado se essa medida for incluída já no orçamento suplementar. Desse ponto de vista, o Bloco desde já assume o compromisso de entregar uma alteração na especialidade ao orçamento suplementar para prever exatamente este apoio aos sociogerentes de microempresas que estão há três meses sem nenhum apoio em setores de atividade que foram obrigados a fechar e em que, como sabem, o sociogerente é muitas vezes apenas mais um dos trabalhadores, um dos trabalhadores da empresa e que não é aceitável que esteja sem nenhum apoio. Esta foi uma matéria que recolheu amplo consenso na Assembleia da República. O Sr. Presidente tem a opinião que poderia causar problemas com a Lei Travão. Bem, julgo que basta manter-se o consenso que existiu até agora na Assembleia da República no orçamento suplementar e pela parte do Bloco de Esquerda essa proposta não faltará para garantirmos aos sociogerentes de microempresas o apoio que precisam na situação de absoluta quebra de rendimentos em que ficaram sujeitos, nomeadamente, por exemplo, em áreas como a restauração, como a cultura e outras, foram obrigadas a fechar durante o estado de emergência e estas pessoas estão há três meses sem nenhum rendimento e sem nenhum apoio. É uma situação incolerável e que deve ser corrigida. A Câmara de Monchique, no interior do Algarve, Portugal, adquiriu duas máquinas de ozono para purificar o ar como prevenção para a Covid-19. Mas as autoridades de saúde questionam a eficácia deste método de desinfecção. A Câmara de Monchique, no interior do Algarve, adquiriu duas máquinas de ozono para purificar o ar como prevenção para a Covid-19. Mas as autoridades de saúde questionam a eficácia deste método de desinfecção. Os equipamentos foram adquiridos como meio complementar de desinfecção, dos meios de transporte camarários e salas da autarquia. Foi também facultado aos comerciantes e às escolas como medida adicional ao plano de limpeza e desinfecção. Este é um canhão de ozono que vai fazer um tratamento de choque dos locais. Esta máquina converte oxigênio do ar em ozono. Este ozono depois vai se ligar às partículas do ar promovendo algumas ações. Desodorização do espaço, desinfecção a nível de microbiologia e de virologia. Portanto, vai se ligar às partículas de micróbios e de vírus e vai iluminá-las, conferindo assim um procedimento de complementar de desinfecção para os espaços. Um ciclo de quatro minutos permite desinfetar uma sala de 20 metros quadrados. Um dos benefícios tem a ver com o facto de nós não estarmos a utilizar detergentes nem desinfetantes. Nem água, tampouco. Portanto, é uma máquina autossuficiente por si. No entanto, as autoridades de saúde regionais questionam a eficácia deste método e afirmam não existir evidências científicas que comprovem o seu efeito no combate ao novo coronavírus. A ARS não foi questionada por nenhuma entidade sobre a utilização deste tipo de equipamentos nestas situações. O ozono pode eventualmente ter uma ação sobre bactérias e vírus, sim, isso é sabido, mas o ozono é também um gás poluente e é medido, as suas concentrações são monitorizadas naquilo que é o ar ambiente. O ozono causa também efeitos deletérios no aparelho respiratório. Há pessoas que são muito sensíveis à presença do ozono, mesmo pessoas não doentes, que podem ter sintomas respiratórios, tosse e irritação respiratória em consequência de determinadas concentrações de ozono no ar. Daí que estar a usar o ozono em espaços fechados, onde depois posteriormente não é medida a concentração de ozono no ambiente, pode eventualmente ser perigoso para algumas pessoas, daí que nós não recomendamos a utilização do ozono como metodologia. Por isso, Paulo Morgado defende a ventilação dos espaços como forma de combater o vírus, reforçando que a ação é eficaz só por si, sendo mesmo uma das recomendações da ARS, pois remove as partículas com vírus em suspensão, reduzindo os riscos de infecção. Em Portugal, os campos agrícolas são agora o terreno de jogo de futebolistas estrangeiros do Sporting de Viana do Alentejo. Isto surge depois do fim precoce do Campeonato Distrital de Évora devido à pandemia de Covid-19. Do campo de futebol para os campos alentejanos, foi esta a mudança de jogadores estrangeiros do Sporting de Viana do Alentejo e da sua equipa do Distrital de Évora. Com o final precoce da competição devido à pandemia de Covid-19, os que não voltaram aos seus países de origem dedicaram-se a trabalhos agrícolas nas vinhas, cortiça ou até como ajudantes na tusquia de ovelhas. Sozinhos em Portugal suspenderam por agora o sonho do futebol profissional. Ah, foi uma coisa difícil, né? Porque não estávamos cá para jogar bola, essas coisas assim. De nada parou. Mas não temos nada para fazer. É uma coisa normal para todo mundo. Então, arranjamos isso para ganhar alguma coisa assim, para poder sobreviver, ajudar a família. Apareceu isso, é por aproveitar. Mas não se importa de fazer este trabalho? Não! Não me importa, estou a trabalhar, não estou a roubar nem nada. Isso é uma coisa normal, né? É melhor do que ficar deitado no campo um mês ou dois meses. Jogar futebol é dez vezes mais fácil. Comecei a aprender coisas novas. Agora estou a trabalhar nas ovelhas. Estou a trabalhar para ganhar dinheiro e para ajudar a minha família que está lá em Cabo Verde. Voltar ao futebol, ao meu sonho. Mas agora está tudo parado, tenho que trabalhar para não ficar só parado. Ganham ao dia e o trabalho não é fácil. Tal como no futebol exige força, mas muita técnica. Na verdade, hoje é o meu primeiro dia aqui. Foi o meu primeiro dia aqui. E, não, é um pouco duro, não é que a gente gosta, mas a gente vai se acostumando. É difícil, né? Para a gente que é do Brasil, ver a situação que está no país, dá mais na política, então é difícil, bem difícil. É, setembro, vamos ver como é que vai ser, né? Com essa situação do Covid, mas acredito que setembro volte ao normal. Estou a jogar bola e isso... Muita saudade já. Armando é tusquiador e adepto do Sporting Viana do Alentejo. Agora jogam na mesma equipa. Já os dias jogam a futebol? Já, já. É apanhar ovelhas e a jogar a bola. Mas só que isto é mais duro, isto é mais duro. Isto é mais duro, sim, senhora. Os portugueses não querem. Eles, como eu tenho dito, jogam a bola, treinam e vêm apanhar ovelhas. Tem-se de dar o valor a eles. Com o fim antecipado da competição, os futbolistas ficaram sem rendimento. Para os que não conseguiram ou quiseram regressar a casa, o clube garante teto e alimentação até ser possível arrancar a próxima época. Faz-lhes bem também. Para eles também começarem a entrar no caminho do trabalho. Porque o futebol pode dar, pode não dar. E há sempre uma, e neste momento qualquer um destes atletas que aqui está, estão a aprender trabalhos agrícolas que lhes podem ser muito úteis no futuro, um dia que deixem de jogar futebol e que lhes vai ajudar de certeza absoluta a terem uma vida séria e com alguma tranquilidade. Os sete jogadores estrangeiros alternam os longos dias de trabalho no campo, para todos ganharem para o dia a dia ou enviarem ajuda para casa, enquanto não regressa ao futebol e o sonho de chegar a um clube de topo. Em Portugal, com mais dificuldades financeiras devido à Covid-19, Maria Calvaco passeou pelo estendal solidário montado em Évora. Aproveiteu para aliviar o sufoco dos dias e levar roupa e brinquedos para a filha. O Jardim do Paraíso, em Évora, é novamente o palco de um estendal solidário promovido pela Santa Casa da Misericórdia, depois de uma primeira edição em janeiro com artigos de inverno. A iniciativa disponibiliza agora, gratuitamente, roupa e calçado de verão, acessórios, brinquedos e outras utilidades a quem mais precisa e que viu as dificuldades aumentarem face à crise provocada pela pandemia de Covid-19. Eu como preciso de algumas coisas para a menina, esperei um bocadinho para ver se havia alguma coisitas para ela. E o que é que leva? Levo roupa e brinquedos e uns chapatins para ela. Nós somos desempregados, precisamos, temos uma menina, pronto. Logo como estas, como isto está assim, é mais complicado. Olha, a Covid veio também piorar, porque eu estava num trabalho com mais estabilidade o tempo inteiro e agora estou com parte de time onde o dinheiro foi bastante reduzido e eu não estou a conseguir comprar quase nada. Vivemos com muitas dificuldades. Portanto, esta iniciativa hoje caiu que nem gingas. Caiu, ajuda muitas pessoas necessitadas, ajuda. Bastante. O que é que veio buscar aqui hoje? Olha, roupinhas para ela e se aproveitar algumas para mim, como para mim também não consigo comprar, tenho de aproveitar para o trabalho e para vestir no meu dia a dia. Porque comprar roupa hoje em dia está muito caro. Então, sapatinhos e tudo que a gente leva, vestidos para nós e tudo. Até brinquedos que ela vai ficar super contente. Não é preciso identificação nem marcações. É só passar, dar uma vista de olhos pela oferta e escolher o que se pretende levar que é tirado das cordas pelos funcionários ou voluntários da Misericórdia. Fruto da época que se vive, a iniciativa respeita as regras da Direção-Geral da Saúde e até fornece máscaras e gel para desinfetar as mãos a quem por ali passa. Agora eu sinto-me a dar vontade aqui, pronto, ao ar livre, pronto. Para si esta iniciativa representa o quê? Olha, representa, acho que isto caiu do céu. A Misericórdia de Évora tem recebido mais doações nos últimos tempos para a sua loja social, situada aqui mesmo ao lado, e monta de novo o estendal porque aumentaram os pedidos de ajuda. Nós não tivemos um aumento muito substancial da procura da loja social. É óbvio que ele cresceu, houve um crescimento, não muito substancial, mas um crescimento. Não lhe posso apontar números, mas posso dizer que eventualmente cresceu aí à volta de uns 20% relativamente àquilo que era a sua atividade de regulados. Aquilo que nos traz à rua é fundamentalmente a resposta para as pessoas que, por razões diversas, não se sentem confortáveis para frequentar aquilo que é um espaço mais formal de atendimento social, que é o nosso espaço da loja social. A iniciativa, que vai durar três dias, além da questão social, tem um fim ambiental, o de contribuir para reutilizar artigos ainda em boas condições e diminuir o desperdício. Foram-se informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpena ZMN às segundas e quintas às 5h da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima. E aí